Fala pessoal, sejam bem-vindos, meu nome é Biano Alves se você não é inscrito no canal, já chega se inscrevendo aí ative o sininho das notificações, eu posto vídeo toda semana dos mais variados estilos deixa o seu like no vídeo, porque através do like você estará ajudando outras pessoas a acharem esse vídeo e ajudando o canal também, um ajuda o outro um recadinho pra você que quer tocar a sua música favorita deixa o seu telefone aí nos comentários, eu entro em contato com você a gente combina o valor e eu passo a música na íntegra pra vocês a música de hoje é um clássico do sertanejo, do Chitãozinho Charoró música simplesmente fantástica, se Deus me ouvisse o tom dessa música como é muito alto pra quem vai cantar e pra quem vai tocar também fica mais confortável, o tom dela é Fá maior eu vou fazê-la em Ré maior fica mais fácil o solo, fica mais fácil fazer a harmonia, porque fica mais leve eu fiz o vídeo de como ficou a introdução vou passar pra vocês e depois eu volto explicando passo a passo a música bom pessoal, vamos primeiro de tudo pra levada da música uma levada bem fácil, bem simples de fazer tranquila mesmo é o seguinte, é isso aqui elevado mais devagar então você vai fazer o seguinte uma pra baixo depois pra baixo, pra cima, pra baixo, pra cima e pra baixo vai fazer isso três vezes pra baixo, pra cima e pra baixo pra cima e pra baixo pra baixo, pra cima e pra baixo mais uma vez pra baixo, pra cima e pra baixo pra cima e pra baixo então no começo da levada são duas, a primeira que vai sair e depois que é pra baixo, pra cima e pra baixo pra cima e pra baixo então você vai fazer duas vezes pra baixo é isso aqui, pra baixo, aí de novo certo? agora numa levada mais ou menos lenta na velocidade normal fica certo? já emendando junto com os acordes da música que é bem fácil os acordes da introdução dessa música aí é isso aqui, Ré maior Faspenito menor Sol maior Lá com nono e Ré maior vamos lá pro solo da música solo bem fácil também casa 7, corda 3 uma batida casa 7, corda 2 uma batida casa 10, corda 2 uma batida e casa 6, corda 3 uma batida casa 7, corda 2 uma batida casa 10, corda 2 casa 10, corda 1 uma batida casa 7, corda 1 uma batida casa 10, corda 1 uma batida casa 10, corda 2 uma batida casa 8 corda 2 uma batida casa 9 corda 3 uma batida e casa 7 corda 3 uma batida para finalizar agora o solo bem devagarzinho com a tablatura fica assim ó Bom pessoal, vamos lá para a harmonia da música Uma harmonia bem fácil, bem simples Está em Ré maior Não quer dizer que não vai ter pestanas Muitas pessoas reclamam de pestanas para simplificar Então eu simplifico o máximo que eu posso Eu aconselho você, em vez de fugir das pestanas Praticar Porque você vai estar sempre usando Então não fica fugindo Pega os acordes Quanto mais rápido você se livrar disso, melhor fica Vamos lá então Ré maior Vamos fazer suviando por causa de direitos autorais Então vamos lá Ré maior Ré maior Sol maior Lá Lá quatro Lá sete Ré maior Ré menor Sol maior Mesma coisa Lá quatro Aí Fá tenido menor Fá menor E Mi menor Então faz Aí faz Fá tenido menor Fá menor Mi menor E Bm Aí B bemol com nono Fá maior Sol maior Aí tem um solo Tem um solo aí no meio, que é um solo de guitarra Que nós vamos fazer pro violão Tem uns bends e tal, mas eu fiz mais simplificado um pouco Em vez de bend eu fiz slide Já vou passar aqui pra vocês a harmonia desse solo Que é a mesma coisa, né? Acho que é praticamente igual do início Aí depois eu passo o vídeo do solo do meio E depois eu volto explicando o solo Então vamos lá A harmonia do solo do meio é Aí volta a música de novo Então a harmonia é a mesma harmonia do solo do início Vou passar o solinho como é que ficou E depois eu volto explicando passo a passo o solo Bom, então vamos lá pro solo do meio Nós vamos partir aqui da casa 12, corda 4 Uma batida Casa 11, corda 3, uma batida Casa 10, corda 2, uma batida Casa 12, corda 2, uma batida E um slide Até a casa 14 e volta Volta pra casa 12 Então fica assim Então fica assim, ó O slide até a casa 14 E volta pra casa 12, corda 2 E casa 10, corda 2 A outra parte fica Casa 11, corda 3, uma batida Casa 10, corda 2, uma batida Casa 10, corda 1, uma batida E um slide pra casa 9, corda 1 E Casa 12, corda 2, uma batida Aí uma batida da casa 10 A casa 12, um slide Uma batida, um slide Corda 2 Casa 10, corda 2, uma batida Casa 12, corda 3, uma batida Casa 12, corda 4, uma batida Casa 11, corda 3, uma batida Depois mais uma batida E um pull off, mais uma batida Casa 12 E um pull off Pra casa 11, corda 3 E finaliza Na casa 9, corda 3 Agora eu vou fazer bem devagarzinho Com a tablatura embaixo pra vocês Vai fazer bem devagarzinho Meu рублей Editor Vai ser bem devagarzinho Música C check ну Vai ser bem devagarzinho É Sa communication E daí pra frente a música vai ser Eu não me lembro onde que volta na letra Mas pra você que vai cantar, você vai ficar atento Quanto a isso, que eu sei Você vai voltar as mesmas harmonias Ou você vai voltar no É a mesma harmonia lá do começo Não tem diferença nenhuma Tá beleza? Pessoal, muito obrigado aí Pelos comentários, pelos likes, pelas inscrições Que Deus possa abençoar a vida de cada um E tamo junto sempre Ficam todos com Deus E aí E aí E aí E aí